Esses dois sistemas ainda convivem na realidade da cidade, o condominial e o integrado. Então, se você pode opinar sobre eles, em que medida foram inovações realmente? Eu responderia da seguinte forma, Esteban. Em primeiro lugar, eu acho que não existe um sistema ideal. Existe um sistema que é melhor aplicável em cada uma das situações. Porque a questão se é condominial, se é o saneamento integrado, se é um abastecimento por meios alternativos, ele vai depender da situação daquela comunidade. Então, cada comunidade pode ter uma situação diferente. Nós temos um desafio, nós como empresa estadual, nós temos um desafio muito grande de levar, de fazer a universalização do abastecimento de água. E isso não é tão simples, porque nós temos, não temos a cultura, acho que nós, diria até países latinos, temos uma permissividade, eu acho que excessiva, com relação à ocupação do solo. Então, a falta de planejamento urbano faz com que a gente tenha, a gente sofra, porque nós somos um dos segmentos da infraestrutura que atua na ponta. Ou seja, diferente da área de mobilidade, onde você atua transportando pessoas de um lugar a outro, mas, ou seja, você trabalha com eixos, eixos maiores, eixos menores, com modais diferentes, mas nós somos aquela prestação de serviço universal. Nós temos que levar a água e esgotamento sanitário ao rico, ao pobre, ao morro, à baixada, ou seja, em qualquer lugar onde tiver uma casa, nós temos o desafio de levar essa infraestrutura. Então, a gente teve aqui uma experiência com o condominial, o condominial foi um sistema desenvolvido até por um engenheiro daqui, que foi diretor da empresa, acho que não sei se chegou a ser presidente, o Zé Carlos Melo, mas foi secretário de saneamento, de infraestrutura, e existia até um preconceito, apesar de ele ter saído daqui e foi para vários lugares do mundo, existia um preconceito aqui dentro da Compesa, pela forma, por algumas experiências negativas, que não necessariamente eles se relacionam com a aplicação do sistema condominial, e muito mais com não ter feito uma articulação social com aquela comunidade que ia receber. Vou dar um exemplo muito simples. As pessoas entendiam, quando se falava de condominial, que necessariamente tinha que passar do quintal de uma casa para a outra, a tubulação. E isso para depois se fazer manutenção, porque tinha uma premissa de que os próprios moradores davam manutenção no seu próprio trecho. Isso não aconteceu. As pessoas, por não terem essa organização, esse planejamento, começaram a construir por cima das tubulações. Então, o que acontecia é que, ao longo dos anos, aquela tubulação que, quando foi implantada, ela estava no quintal de cada casa, ela passou a estar embaixo das casas, porque as pessoas construíram por cima, inviabilizando por completo a manutenção. Então, isso provocou uma rejeição muito grande do corpo técnico, da própria compesa com relação ao sistema. Até que um dia, eu mesmo chamei o Zé Carlos Melo para conversar. E fiquei encantado com a proposta dele, porque ele dizia, não, não necessariamente tem que ser intralote. Isso é uma coisa que precisa ser combinado com cada comunidade. Eu, particularmente, como administrador, eu sou meio pragmático. Não adianta eu fazer um acordo com uma quadra inteira e combinar de ser intralote, se aquilo é para durar 50 ou 100 anos. Então, eu fiz um acordo com uma pessoa que, no futuro, as próximas gerações, sejam de parentes ou sejam de novos proprietários, pode não honrar aquele acordo. Então, assim, eu tenho reação a ele ser dentro do lote, mas sou totalmente favorável ao sistema de esgotamento sanitário condominial, desde que ele seja na calçada. Porque aí ele está numa área pública, onde as pessoas não vão poder construir ou modificar, e a gente pode dar uma durabilidade maior. Em algumas cidades onde a gente tinha esse sistema intralote, nós separamos, no caso de Petrolina, por exemplo, nós separamos uma verba para, ao longo dos anos, ir tirando um X% todo ano, remanejando para a calçada, e foi quando os nossos problemas diminuíram bastante. Isso com relação ao sistema condominial. Com relação ao saneamento integrado, ele é aplicado naquelas zonas de ocupação desordenada. Não tem como eu pegar uma favela, ou palafita, ou uma ocupação urbana não organizada, e colocar um sistema tanto de abastecimento de água, como de esgotamento sanitário, e querer ter uma eficiência na prestação de serviços. Então, nós acreditamos muito fortemente em que a política tem que ter o saneamento integrado. Com a Prefeitura do Recife, que é o nosso maior município, onde a gente realmente tem uma economia de escala que ajuda a equilibrar a tarifa, nós operamos em 172 dos 184 municípios do Estado. E a maioria dos municípios, a operação é deficitária. Na maioria dos municípios, é deficitária. Então, nós temos um sistema de subsídio cruzado, onde as tarifas são uniformes, mas a gente tem que ter uma tarifa que compense eu poder operar a grande maioria dos municípios de forma deficitária. Então, no município do Recife, onde nós temos realmente um resultado melhor, nós temos um compromisso com a Prefeitura de investir 3% da nossa receita líquida em obras de saneamento integrado escolhidas pela Prefeitura. Então, a única exigência que a gente faça é que seja realmente de urbanização com abastimento de água e esgotamento sanitário, e depois eles nos passam esses ativos de água e de esgoto e a gente passa a operar. Então, essa é uma experiência muito interessante. No caso da Prefeitura do Recife, eles têm uma empresa chamada Sanear, que a gente repassa para elas esses recursos, e ela aplica e depois nos presta conta, e aí vai sucessivamente um trabalho em parceria. Ou seja, eles atuam onde a gente não tem condições de atuar, porque não tem o mínimo de urbanização. No nosso projeto da PPP, ele prevê que essas áreas de ocupação desordenada ou especiais, essas áreas precisam ser urbanizadas pela Prefeitura, mas todo o nosso projeto ao redor dessas áreas, ele já leva em consideração o dimensionamento dos tubos, das bombas, das estações, ele já leva em consideração essa demanda futura, para que uma vez que seja urbanizada, a gente possa trazer. Então, eu acho que o primeiro comentário com relação ao saneamento integrado e sistema condominal é esse. Mas eu diria que o desafio é muito maior. Nós temos, no caso de Pernambuco, nós temos um Estado que ele tem uma, pela sua formação geográfica, pela sua divisão geográfica, nós temos uma parte, é um Estado longitudinal. Nós temos 300 quilômetros de costa, mas nós temos 800 quilômetros para dentro do Brasil. Então, nós temos litoral, zona da mata, agrest e sertão. Nós temos todos os tipos de climas, são climas muito diferentes. Nós temos uma escassez hídrica muito grande, o que faz com que a gente tenha os maiores sistemas integrados do mundo. Ou seja, nós temos adutoras de mais de 600 quilômetros para poder abastecer diversas cidades. Nós estamos construindo hoje o maior sistema integrado do mundo, que é um conjunto de adutoras com 1.300 quilômetros em tubos de ferro, que vai abastecer a 68 municípios e 2 milhões de habitantes. Então, veja, a dificuldade disso é completamente diferente numa cidade que surgiu num cantão da Suíça, por exemplo, onde tem a sua fonte de água que, muitas vezes, de derretimento da geleira, fonte local, pouco custo de tratamento e distribuição local em cidades de 200, de 80 mil habitantes. Nós temos cidades com uma população muito grande, com planejamento urbano ao longo do tempo mal feito, estão ocupadas desordenadamente, mas a população, quando não tem água, ela não quer saber por que não tem água. Ela vai cobrar da concessionária com a força que o povo tem. Então, a gente tem que ter um ambiente muito desafiador para poder prestar um serviço com a eficiência que se requer de uma companhia de saneamento. Então, a gente faz uso de diversas formas de abastecimento. Eu diria que não tem uma receita pronta. Nós temos barragens, nós temos captações do rio a fio d'água, ou seja, que fica muito sujeito ao regime de chuvas. Nós temos poços profundos, nós temos poços que chegam a ter 700 metros de profundidade. Nós temos captações em disputando com a agricultura, ou seja, pequenas barragens que as pessoas jogam agrotóxico, que aumentam o nosso custo de produção para levar uma água potável. Um estado que tem um regime, nós estamos vivendo hoje a pior seca dos últimos 50 anos. Então, temos diversos municípios onde a gente tem uso de carro-pipa quase que como única forma de abastecer. Então, é um desafio muito grande para que a gente possa entrar nesse tema de democratização do acesso à água e resgatamento sanitário. E no caso das áreas vulneráveis, pode-se dizer que o condominial e o integrado han sido, de alguma maneira, inovações que han contribuído ou não a essa democratização? Sim, sim. Porque, olha, o condominial, ele é um sistema que ele barateia custo, ele é um sistema um pouco... ele é o sistema mais barato, às vezes ele tem que ter um cuidado maior na manutenção e na operação. E o saneamento integrado, porque ele entra com outras coisas também. Ele entra com urbanização, ou seja, não é simplesmente chegar e passar os canos de esgoto e os canos de água e colocar o serviço. Ele entra também com benfeitorias naquela comunidade, onde torna mais receptivo para a população. Agora, eu diria que não é o condominial e nem é o saneamento integrado que vai resolver. Eu acho que tem uma palavra básica que precisa estar por trás disso. Educação. Ou seja, o povo precisa ser educado para entender que isso é um serviço de primeira necessidade. Não se dá valor à água, como se deveria, e muito menos ao esgotamento sanitário. A nossa população, ela, de uma certa forma, foi induzida, talvez, pelo saneamento não ser a vedete, vamos dizer assim, da infraestrutura, não ser bonito, não ser atraente, ela foi relegada a quinto plano. Então, às vezes, as pessoas estão dispostas a pagar a sua conta de celular de R$ 80,00, às vezes sem poder, e não querem pagar uma conta de água de R$ 30,00. Ou, às vezes, uma conta de esgoto, porque se ela tirar da frente da casa dela, ela se livrou do esgoto. Problema para o meio ambiente ou problema para o vizinho, mas eu me livrei do esgoto. Então, essa conscientização precisa mudar. Nós temos feito um trabalho, então eu acho que a educação ambiental, ela é tão ou mais importante do que a forma física de levar a prestação de serviço. Eu acho que a questão é de envolver a sociedade, a sociedade... Nós tivemos os protestos de rua no ano passado, e eu não vi nenhuma faixa dizendo que nós queremos saneamento, nós queremos abastecimento de água decente, esgotamento sanitário, não vimos isso. Nós vimos as pessoas dizerem que queremos saúde, educação, transporte, segurança, mas são coisas mais tangíveis. Mas a gente não viu, nesse sentido, uma preocupação da nossa população em querer serviços tão básicos e que não aparecem para a mídia como uma oportunidade de inauguração, como uma ponte, uma escola, um hospital. Isso é um tema, na verdade, em todas as partes acontece essa questão das coisas ocultas. Tampouco são interessantes para os políticos, mas isso é um outro problema. É verdade. Agora, desde uma empresa como Compessa, que obviamente tem uma grande complexidade, e não só tem áreas vulneráveis, esse projeto se enfoca muito em áreas vulneráveis, ou em que medida esses dois sistemas são atualmente um complemento interessante, ou não, entre as múltiplas estratégias da empresa. E também pensando em se esse sistema deveria ou não ser replicado. Seria recomendável, desde a experiência do Recife, ou Pernambuco, Petrolina, outros lugares, recomendar alguns dos outros sistemas, os dois sistemas? E se foram, quais seriam os obstáculos ao sucesso desses sistemas? E também os facilitadores? Na minha visão, o sistema de saneamento integrado, ele é um sistema que precisa ser feito pela Prefeitura. Na minha visão, não é um sistema para ser tocado pela companhia de saneamento. Por quê? Porque ele envolve outros aspectos da infraestrutura daquela determinada comunidade. Não adianta chegar lá na comunidade e fazer o esgotamento sanitário e não fazer a drenagem. Por que não adianta? Porque as pessoas, na hora que chover, que alagar a rua, as pessoas vão abrir a tampa de esgoto para a água da chuva, da lama, ir embora. E aí vai entupir o sistema de esgotamento sanitário. Porque ele não foi feito para isso. Ele foi feito para ser fechado. E não trabalhar, não levar lixo, não levar areia, pedra, garrafa pet. Então, ou seja, esse é um tipo de intervenção muito mais afeto às prefeituras. Onde envolve a própria urbanização, calçamento das vias, ordenamento urbano, moradias. Então, o saneamento integrado, ele geralmente, ele é tocado pela Prefeitura. E na minha visão, ele deveria ser tocado pela Prefeitura. Não pela companhia de saneamento. Porque eu tenho já um desafio muito grande em ser eficiente no nosso negócio. Então, a gente não dá para a gente entrar em áreas que não são da nossa expertise. No caso do condominial, a gente entende sim que é uma boa alternativa. Inclusive, os conceitos do condominial, a gente já está usando em áreas também não vulneráveis. Ou seja, antigamente, se passava uma tubulação de esgoto pelo meio da rua toda e se fazendo as ligações das casas todas para aquele coletor principal. Ou seja, eu rasgava, fazia uma espinha de peixe na rua. Ou seja, rasgo no meio e saio rasgando para cada casa. E esse conceito do condominial, ele já está sendo usado também em áreas não vulneráveis, em áreas ricas. Onde a gente vai pela calçada, passando um ramal de calçada, que é um mini poço de visita de cada casa, onde o esgoto dele primeiro encontra o nosso sistema. Ele passa para a casa vizinha, mas pela calçada, na frente. E aí passa para a vizinha, e passa para a vizinha, só na esquina é que eu chego e confluo aquele esgoto para um poço de visita e dali parte o restante do sistema. Então, esse conceito do condominial, ele já está sendo usado, expandido para áreas também não vulneráveis. Mas entendemos que nas áreas vulneráveis, eles continuam sendo um sistema importante. Quais são os facilitadores? Na minha visão, o trabalho social mesmo, de técnicos de campo que possam envolver a comunidade. Essas obras de esgotamento sanitário e de abastecimento de água, são obras que trazem transtorno quando elas estão sendo feitas. Você rasga a rua na frente da casa do cidadão, ele não pode entrar com o carro, passa vários dias ali com aquelas máquinas, aquele pessoal. Então, são obras que causam o transtorno. Mas as pessoas precisam entender aquela função, inclusive entenderem o compromisso com o pagamento. Para que não aconteça casos, como já ocorreu aqui, de nós fazermos um sistema de esgotamento sanitário, e a população não querer se ligar e continuar ligado na rede de drenagem, que é proibido, para fugir do pagamento. Então, ou seja, eu acho que a chave de facilitar ou de dificultar termina voltando para a questão que eu falei no começo, que é a questão da consciência ambiental, da consciência daquele serviço, da essencialidade do serviço, e de que para que ele seja prestado com eficiência e efetividade, ele precisa ser remunerado com uma tarifa, obviamente que tem que ser módica, para que viabilize o serviço, mas também permita ao usuário que possa fazer o pagamento. Bom, o tema da democratização, que é central aí, um pouco, é um tema das ciências sociais. Quando decimos democratização, o que estamos pensando não é tanto na democracia eleitoral, se não, mais bem, decimos democratização do acesso, seria a universalização, isso, e da gestão, que tem que ver não só com essa participação que se pede da população, que é necessária e cada vez se reconhece mais, mas também a transparência e a prestação de contas ao usuário, ao cidadão. Em que medida o condominal e o integrado, quando você conhece a implementação deles, contribuíram ou não ao aprofundamento desse processo de democratização na cidade? Eu diria que não por ser condominal ou ser integrado, porque dentro, apesar de ser um objeto de estudo, inclusive de vocês nesse projeto, mas dentro da empresa a gente não faz essa distinção. Nós entendemos o integrado como um meio de que a gente possa prestar o serviço, o condominal como uma forma mais barata e com menos transtorno de fazer aquela obra, mas a única diferença desses dois sistemas é o envolvimento naquela comunidade específica, mas na hora que está se fazendo a obra, certo? Agora, a questão da democratização do ponto de vista da transparência, eu acho que as empresas estão passando por uma mudança muito grande na última década. Elas estão buscando se profissionalizar, os governos têm entendido que empresa de saneamento é lugar de técnico, é competente, porque aqui é uma empresa como outra qualquer. Nós temos que publicar balanço no final do ano e temos que ter resultado, porque senão a operação não se sustenta. Então, nós não recebemos dinheiro do Estado para o nosso custeio e manutenção, recebemos um complemento de dinheiro para fazer face e a contrapartida de grandes obras. Então, o que eu acho que a gente precisa para conseguir a universalização, a democratização do acesso, é cada vez mais ter um controle social mais forte para exigir que as empresas tenham uma gestão profissionalizada, porque o desafio de tocar uma empresa como essa não é fácil. Não é simplesmente, põe alguém ali para fazer, botar um paletón em uma gravata e responder pela empresa. Não é. Nós temos que ter postura gerencial, nós temos que ter meta, responsável, prazo, modelo de gestão, porque os desafios são muito maiores do que a maioria dos segmentos da economia. Porque nós temos um desafio de ser tão eficiente como qualquer empresa privada, em qualquer setor, com uma dificuldade, que é uma legislação de contratação extremamente arcaica, que é a nossa lei de licitações. Ou seja, em espanhol seria um concurso. Então, ou seja, a gente tem que... Eu não posso escolher o melhor fornecedor para fazer uma obra. Nós temos que fazer um concurso que nem sempre vem o melhor fornecedor. E nem sempre vem o melhor preço. Por isso, a nossa busca, que está acontecendo não só aqui em Pernambuco, como em outras companhias, por fazer projetos estruturados. No caso, uma PPP é um projeto estruturado, onde eu não pago, a Compensa não paga por metro de obra executada, nós pagamos de acordo com um conjunto de indicadores de desempenho, em função de um resultado que se procura medir, para que a gente comprove que o atendimento ao cidadão, ao nosso cliente, está melhor. Então, essa forma de contratar é uma forma que vai permitir à sociedade controlar melhor a execução desse serviço. Além disso, as agências reguladoras cumprem um papel importante com relação à transparência, à qualidade do serviço. Porque, uma vez não satisfeito nos nossos canais de atendimento, o cliente pode entrar em contato com a agência reguladora, que nos faz essa cobrança, monitora aquelas respostas, inclusive aplica penalidades conforme o caso. Quais seriam os critérios que você utilizaria se você tiver que avaliar, ou sugerir que alguém avalie isso? Dos, três critérios fundamentais. Primeiro, índice de reclamações com relação a... Como você está falando, condominal, você está falando do sistema de esgotamento sanitário. Não é assim? Basicamente. Aí também há água em alguns casos. É, mas, ou seja, quando se fala em água, ninguém fala em condominal de água. Se fala em... Geralmente se fala em esgotamento sanitário. Então, é naquela região, identificar o número de vazamentos, qual é o número médio de vazamento por quilômetro de rede, ou por população, frente a outros serviços que não são condominiais. Se esse indicador, ele for ruim, ele for pior que os outros, aí tem que se aprofundar para ver o tipo de... o tipo de extravasamento de esgoto, qual a causa. Porque a causa pode ser de dois tipos. Pode ser deficiência na infraestrutura, ou seja, a obra foi mal feita, isso está acarretando estouramento, vazamento. Ou então, a má utilização por parte do usuário. Nós temos em alguns lugares que a gente tem que fazer uma campanha muito forte de dizer que bacia sanitária, a latrina, não é lata de lixo. As pessoas não podem jogar lixo ali dentro, dar descarga e achar que aquilo ali desaparece, desapareceu aqui da minha casa, ou seja, foi embora. Não, porque isso vai parar nas nossas bombas. Ou seja, nas nossas estações de bombeamento, aquilo ali termina quebrando a bomba e provocando a retenção do esgoto para trás. Então, eu acho que a primeira é o índice de reclamações. Um outro ponto que eu acho que é importante analisar, mais do ponto de vista da gente, da companhia de saneamento, é a adimplência daquele setor. Geralmente, quando as pessoas estão mais satisfeitas, ela tende a adimplência, ou seja, a arrecadação versus faturamento, ser maior do que quando as pessoas estão insatisfeitas com aquele serviço. Eu acho que é um indicador interessante, que não necessariamente vai dizer se o sistema funciona ou não funciona, mas ele pode ser um sinal de elétrica. Então, eu acho que basicamente são indicadores, além das pesquisas, mas, ou seja, esse do número de vazamentos, ele é um indicador muito objetivo. Bom, muito obrigado. Alguma coisa que você quiser agregar ou perguntar também? Não, eu diria o seguinte, eu acho que quando a gente fala de universalização ou de democratização do acesso a um serviço, na minha humilde visão, não é um modelo de obra ou um modelo de intervenção que vai dar mais ou menos, ou seja, que vai permitir acelerar mais ou menos essa universalização. Eu acho que as razões são mais profundas. Eu diria até que um país pode se dar o luxo de não fazer condominal e não fazer integrado, fazendo o modelo tradicional e conseguir a universalização. A questão é só quais são as bases, se a União Europeia está preocupada em como fazer com que a universalização ocorra num período menor possível e como um país possa continuar crescendo e esse crescimento vegetativo signifique um acompanhamento da infraestrutura. Eu acho que a gente tem que ir para razões mais profundas, que é o que nós estamos procurando discutir aqui no Brasil. Eu fui eleito presidente da Associação Brasileira das Empresas de Saneamento e a gente está construindo uma pauta que a gente possa mexer no marco regulatório do setor. Diferente da energia elétrica, que tem todo o seu arcabouço jurídico com segurança jurídica organizada, o setor de saneamento ainda é muito recente a essa organização. A nossa lei é de 2007, a 11.445 é de 2007, uma regulamentação só em 2010, se não me falha com o nome. Então, nós precisamos ainda, e não foram enfrentadas questões muito importantes, sobre quem é a titularidade, quem é o responsável, a uniformidade com relação à forma de cobrar do cliente. Então, ainda há uma ingerência muito grande na questão do abastimento de água e desgotamento sanitário que impedem que as companhias de saneamento, sejam estaduais ou municipais, públicas ou privadas, possam ter um ambiente de negócio mais favorável, com certeza de garantir o equilíbrio econômico-financeiro, para que possam avançar de forma mais célebre, mais estável, na questão da universalização, o que vai fazer com que todas as pessoas possam ter o acesso. Então, se me perguntasse que tema você lançaria para um novo trabalho, um novo estudo, eu lançaria esse. Qual é o arranjo institucional que o setor tem para garantir? Porque a gente tem entrado numa linha, principalmente no Brasil, de garantir todos os direitos ao cliente, ao cidadão, isso é nobre, é notável, precisamos fazer isso, mas precisamos pensar no outro lado, em quem está operando isso também. Qual é a garantia que quem está operando tem, de que vai ter também o arcabouço jurídico favorável a que possa fazer as intervenções que são necessárias e imprescindíveis, para que a gente possa atender essa outra ponta, que é a ponta de prestar um serviço de qualidade para o nosso cliente. Eu, aclarando, nosso projeto tem seis dimensões analíticas. Então, o objeto são essas inovações sociotécnicas, mas observamos elas em seis dimensões. Uma é a dimensão saúde, uma é a dimensão infraestrutura e operatividade também, outra é a questão político-institucional, que inclui a questão legal, regulatória, esse tipo de coisas. E também o ecológico-ambiental, aunque essa é um pouco mais secundária, mas também tratamos de prestar. É um projeto modesto, então não temos financiamento para ter expertos em todas essas áreas, em todas as cidades, mas tratamos de ter um aliado. Então, sim, vai pegar essa questão institucional de Marcos. Eu estou familiarizado com o processo brasileiro, porque participei muito nos debates da lei, fui convidado muitas vezes, então vi seguimento aqui a coisa, e é importante. Achava que muitos de meus colegas lá eram, talvez, muito optimistas, porque passar uma lei ia resolver muitos dos problemas, e, obviamente, é necessário, mas não suficiente. É verdade. Mas é um bom começo. É muito bom. É um bom começo. Bom, de minha parte, muito obrigado.